Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pé de amora que ele já começou a produzir. Já tem até umas amorinhas. Vou mostrar aqui para vocês as amoras verdinhas. Tem outra amora verdinha e vou mostrar para vocês como é fácil fazer a muda da amora por estaquia. Tá gente, vamos tirar aqui um galinho só para mostrar para vocês que é fácil fazer a muda por estaquia. Tira um galinho para mim. Pode cortar uma pontinha assim ou um pequenininho. Não, presta atenção. Você ia cortar no meio esse daqui. A gente vai fazer assim. Pega um galinho e aqui já está para fazer uns três ou quatro com esse pedacinho aqui. Então é isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui, depois de uma semana, os galhos da amora que eu coloquei para brotar. Como eu falei no vídeo, que é fazendo muda por estaquia. Olha aqui o resultado. Depois de uma semana, já dá de ver os brotinhos. Olha. Os brotinhos aqui da amoreira. Então gente, é muito fácil fazer muda por estaca. Ó, todas elas estão saindo brotinho. Essa, essa, essa. Essa daqui está com bem na pontinha. Só que não vi brotinho ainda foi essas duas aqui. Mas, vamos esperar mais, né gente? Para ver se todos vão brotar. Depois de 15 dias, vim mostrar para vocês os galhos da amora, como estão. Gente, incrível. Já está brotando as folhas junto com os frutos já. Olha isso. Coisa mais maravilhosa. A amora brotando, já saindo os frutos. Não é incrível uma coisa dessa, gente? Vale a pena fazer a muda por estaquia ou não vale? Então gente, olha aí. Eu coloquei vários galhinhos, tudo junto aqui. Todos pegaram. Que eu coloquei aqui, para brotar. Maravilha, né? Espero que tenham gostado aí do vídeo. E daqui mais uns dias eu volto mostrar para vocês. Então pessoal, eu fiz a muda por estaquia. Hoje está com 17 dias. E eu vim mostrar para vocês o resultado. Ó, todas brotando. Todos os galhinhos que eu coloquei brotando. E já frutificando. É incrível uma coisa dessa, né? Olha gente, que coisa maravilhosa. Isso sim é fantástico. Eu achei incrível pegar um galhinho de pé de amora. Fazer a muda por estaquia. E ela brotar, já soltando as amorinhas. Olha, coisa mais linda. Toda peludinha. Coisa mais fantástica. Vale ou não vale a pena, gente? Plantar um pezinho de amora por estaquia. Eu vou... Gente, eu nem vou tirar uma raizinha aqui agora para mostrar para vocês. Porque está sol agora. E para mim mudar ela tem que ser um horário que está sombra, né? Então, senão eu ia tirar um pezinho aqui e fazer... Mostrar a raiz para vocês. Mas eu vou fazer isso depois, tá? Coisa mais linda. Pessoal, então agora eu vou separar aqui, ó. As mudas. Então, vou ver qual que eu vou deixar. Tem que tirar algumas e deixar algumas. Gente, eu vou puxar aqui porque eu não quero soltar que vai ficar, tá? Olha, tem pouca raiz, mas já estão dando flores. Então, eu vou colocar uma por uma aqui no pote. Vou abrir bem aqui. Dá uma apertadinha, gente, para firmar aqui essa raizinha para continuar o enraizamento dela. Olha, essa daqui eu acho que eu vou despejar aqui para a gente ver direito. E tem uma suculenta aqui no meio. Olha, pessoal, olha como está aqui o enraizamento. Eu vou ter que destacar, né? Um pouco aqui. Olha, essa está bem enraizadinha. Aquela ali eu acho que arrebentou. Pelo jeito que eu fiz. Vou enraizar essa menorzinha. Deixa eu enraizadinha. Dá uma apertadinha. Vou colocar a menorzinha neste vasinho. Olha, gente, tudo com amorinha. Tudo mais lindinha. Olha, gente. Ajeitar as raizinhas. Pessoal, vocês viram como enraiza, né? Olha o enraizamento que teve. E a produção que está tendo, né? A mora. Eu resolvi tirar tudo, gente, para mostrar direitinho para vocês. É bem facinho de pegar. Ah, lembrando que tem 20 dias aqui, 22 dias esse pé de amora. 22 dias. Já está com a amora no pé. Então, com menos de 30 dias, você já tem aí a sua produção de amora. Gente, que incrível essa técnica de plantar a amora. Eu achei incrível. Já vou colher aqui as minhas primeiras amorinhas. Daqui mais uns dias, elas já vão estar bem raizadas. E amadurecendo aqui já os frutos. Olha, essa é como tem machinante a raiz. Olha, essa é como tem machinante a raiz. É de um galhinho que eu peguei. Estou fazendo aqui, ó. Sete mudas de amora. Essa daqui eu vou ter que devolver a terra no pote. Eu devolvi ela. Essa tá mais profunda. A raiz dela. Essa daqui eu vou ter que devolver a terra no pote. Pronto, pessoal. Eu já devolvi aqui a terra. Incrível, né? Você com 22 dias aí, ó. Já enraizando e saindo frutas. Olha essa. Essa aqui é a parte mais... Mais grossa, né? Então, ela enraizou mais e produziu mais frutinhas também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da técnica de como plantar a mora no vaso. E já tenha aí no seu primeiro mês de plantio, já colher aí as suas frutinhas. Viu, pessoal? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Então, pessoal, vocês viram que incrível é essa técnica de plantar o pura estaquia. Você planta no primeiro mês, ó. Você já colhe as suas frutas. Gente, eu não sei se é porque agora é a temporada dela produzir, mas eu tô plantando aqui agora em março. E já estou colhendo as frutinhas. Olha isso. Que coisa mais linda. Muito fofa, né? Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma